Cabe ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem selecionar um ou mais recursos que melhor representem a questão de direito repetitiva e encaminhá-los ao superior tribunal de justiça. A tramitação dos demais recursos sobre a mesma matéria é suspensa até que haja acórdão sobre o recurso representativo de controvérsia. Essa mesma decisão será então aplicada aos demais processos suspensos na origem. Entre os milhares de processos em tramitação no judiciário, o mérito de algum processo pode coincidir. É aí que entram os recursos repetitivos, que são uma instituição jurídica criada para agilizar os julgamentos, aplicada justamente nos casos em que a controvérsia jurídica é idêntica, ou seja, quando há vários recursos especiais fundamentados na mesma questão. Um recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos especiais com teses idênticas. Cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem selecionar um ou mais recursos que melhor representem a questão de direito repetitiva e encaminhá-los aqui para o superior tribunal de justiça. A tramitação dos demais recursos sobre a mesma matéria é suspensa até que haja um acórdão sobre o recurso representativo de controvérsia. Essa mesma decisão será então aplicada aos demais processos suspensos na origem. No site do STJ é possível acompanhar todos os recursos repetitivos. Basta acessar stj.jus.br barra repetitivos barra temas underline repetitivos. Por meio dos menus, informações sobre os recursos repetitivos e a sua organização no âmbito do STJ podem ser acessadas. No menu Acesso ao Sistema, por exemplo, também é possível verificar a tramitação dos processos submetidos a essa técnica de julgamento. E tem mais, o usuário pode ter acesso às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Para isso, basta preencher o menu Pesquisa Livre com o número do tema repetitivo ou simplesmente com o assunto relacionado. As informações são atualizadas. Já é possível verificar, por exemplo, a definição atual da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça sobre a abrangência da tese fixada em 2009 no tema 118 dos recursos repetitivos, que trata da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou, indevidamente, para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. Legenda Adriana Zanotto